Fala rapaziada, aqui o Scope na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Blocks Fruit. Seguinte pessoal, no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês como pegar a Ioro V2. E obviamente também vou estar pegando junto aqui com vocês. Antes de começar o vídeo peço só aqui, curta, inscreveu e compartilha pra dar aquela força no canal sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver, pra pegar a Ioro V2 precisamos estar aqui no Cia 1. E logo em seguida nós vamos até aqui, a ilha do meio aqui, a ilha central, simbora. Chegamos aqui na ilha central, nós vamos estar partindo aqui de onde fica o sal, nós vamos estar vindo aqui nessa direção. E vai ter uma portinha secreta bem aqui rapaziada, vamos estar entrando aqui dentro. Vai ter o Aura Editor e o Robote Mega. Vamos clicar pra conversar com o Robote Mega. Aí ele diga, diga direito, aí você clica em eu digo. Aí o que você precisa mano, ele me respeite bem, você vai concordando né, ele vai falar x, 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 um monte de x. Meu Deus, eu certamente respeito você bem mano. É, ok, você recebeu todo o meu respeito por chegar no nível 350. Ei mano, você pode me ajudar com a missão? Rápido. Quando você vê o filho indo, ele escapou ontem, quando eu achei ele trapaceando com o meu amigo My Game. Por favor, me ajuda a capturar ele mano. Com certeza amigo. Ok, beleza. Aqui já iniciamos a missão da Ioro V2. Seguinte pessoal, nós vamos agora ter que ir até a ilha de gelo, na ilha lá do Yeti. E chegando lá, nós vamos dar continuidade à nossa missão. Vamos pegar um barquinho aqui pra ir lá. Pra achar a ilha de gelo é bem simples, vai ter que ir a jungle. É só seguir bem pra direitinha aqui, não tem erro. É essa ilhazinha aqui. Chegando lá, eu mostro pra vocês o restante do puzzle. Chegamos aqui na ilha de gelo. Nosso objetivo vai estar aqui na parte de cima. Passando atrás dessa casinha, vai ter essa casinha de cachorro aqui. A gente vai clicar pra conversar. Aí ele, ah, hi bro, can't have 97 robôs. Aí você fala assim, me diga por quê? Aí ele vai falar assim, ah, tal, 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 tal. Aí você fala novamente. Aí você clica em, me diga por quê? Aí você coloca assim, não dê nada. Ok? Aí você dê algo bom. Oh meu Deus, hein mano? Você é amigo do meu mestre robô? Aí, você me conhece bem. Tal, 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 tal. Aí você, com certeza, mano. Beleza. Ou seja, teremos que achar agora três cartas. E a missão do filho começou. Pra achar essas três cartas é bem simples. Primeiramente, vamos estar vindo aqui. Ainda assim, na ilha de gelo. Vai ter uma passagem secreta aqui, pessoal. O porto tá ali. A passagem fica aqui. Quebrando a porta, nós podemos estar entrando aqui dentro. E clicamos em ler. Clicamos aqui em kkkk. Carta de amor 1 adquirida. Seguinte, pessoal. Vamos agora atrás da nossa carta número 2. Já chegando aqui em skypeia. A nossa carta número 2 fica ali, pessoal. No terceiro andar aqui, ó. Primeiro, segundo. No terceiro andar. Vamos considerar isso aqui o primeiro, né? Mas se for olhar, é o segundo, né? Mas beleza. Fica lá no terceiro andar, pessoal. Chegando lá, vou mostrar a localização exata pra vocês. Bom, chegando já aqui na parte de cima. Uma coisa que eu acabei percebendo. Quando vocês não estão com a hero na mão. Não dá pra quebrar essa portinha, cara. Olha pra vocês. Eu vou tentar quebrar de qualquer jeito, ó. Não quebra. Com a solguida também não quebra, mano. Olha isso. Usando todas as habilidades. Mas já com a hero na mão. Uma habilidadezinha simples já quebra, tá ligado? E aqui dentro vai ter a próxima carta. Vamos clicar em ler. Kkkk. Ok. Carta de amor 2 adquirida. Agora vamos pra marine fortress, pessoal. Pegar a nossa terceira carta. Simbora. Bom, já estamos chegando aqui em marine fortress. A nossa carta fica na parte de trás de marine fortress. Então, seguinte. Vamos parar o nosso barquinho aqui na Fortaleza da Marinha. E vamos até a parte de trás direto. Passando por aqui por dentro. Vocês conseguem estar chegando aqui. Opa. Vamos achar aqui a portinha secreta. Dá pra ver de longe, né? Que tem uma portinha bem diferente da normal. E aqui quebramos. E vamos entrar. Aqui dentro é um labirinto. Então tomem cuidado pra não ficar perdido, hein? Mas vamos sair quebrando tudo aqui. Pra gente poder achar aí a nossa cartinha. Bom, rapaziada. Depois de umas voltinhas aqui dentro. Então eu achei a nossa última cartinha. Não é difícil. Quer ver? Deixa eu mostrar o caminho pra vocês. Aqui, ó. O caminho é bem simples, pessoal. Vocês vão vir por aqui, ó. Já descobriu um caminhozinho legal. Aqui tá a entrada. Ali vai tá a entrada. Vocês vão vir tudo pela direita. Vem aqui. Passou. Aí quebrou essa portinha aqui. A carta vai tá aqui, pessoal. Beleza? Vamos clicar pra conversar aqui. Ler. Carta de amor 3 adquirida. Agora vamos meter o pé daqui. E vamos finalizar a missão. A gente pode dar um TP lá pra Ilha Iniciante Pirata. E de lá a gente vai prosseguir. Bom, chegamos aqui na Ilha Iniciante Pirata. Agora o nosso objetivo é voltar a ter o Robô T-Mega. Nós vamos conversar novamente com ele pra finalizar a nossa missão. De finalizar a missão, deixa eu só mostrar as habilidades aqui pra vocês. Primeiro, a mil cortes da Ioro V1 é assim. E o corte aéreo da escuridão da Ioro V1 é assim. Beleza? E vamos ver como que isso vai ser na V2. Voltando aqui onde que fica o Robô T-Mega. Nós vamos estar conversando com ele. Ok? Diga, eu digo. E algo estranho ocorreu com a sua lâmina negra, pessoal. Ou seja, a nossa Ioro está na V2. E já vamos fazer o mesmo teste aqui. Primeiro, o ataque. Acho que não mudou muita coisa, mas olha a habilidade mil cortes. Mano, ficou hardcore. E vamos ver o corte aéreo da escuridão. Nossa, muito mais sinistro. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero ter ajudado vocês. Peço que curta, se inscreva, compartilha pra dar aquela força no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!